Salam para todas e todos. Vamos fazer uma conversa sobre o judaísmo? Ou como escrevi aqui, sobre os judaísmos. É interessante falar que nós não temos apenas um judaísmo, nós temos vários judaísmos, várias comunidades judaicas, várias categorias, enfim. E me mandaram algumas perguntas e eu falei o seguinte, ao invés de escrever, eu vou fazer um vídeo para a gente aqui. Sempre estamos juntos nas postagens, no Facebook, enfim, os podcasts da vida. Não é? Só um minuto. Então, essa é uma conversa, sem muitas pretensões. Deixa eu ver aqui onde eu posso verificar. Porque mudou. Ah, enfim. Vamos lá. Me perguntaram o seguinte. Camilo, em que consiste o judaísmo? Para falar de judaísmo, nós temos que falar sobre o livro sagrado dos judeus. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, Deus deu para ele a Torá escrita e a Torá oral. A Torá escrita, qualquer bíblia que você abrir, católica, evangélica, judaica, você vai encontrar os cinco primeiros livros da Bíblia, não é? Que chamamos Torá, ou Pentateuco, ou Ramxê, Ramxê, esqueci. Ramxê, 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 quer dizer os cinco livros de Moisés. Então, aí que está toda a compilação escrita do judaísmo. Só que nós não temos somente a Torá escrita, nós também temos a Torá oral, que depois, por volta da idade, no comecinho da Idade Média, ela foi escrita também. Essa Torá oral também foi escrita, compilada, num livro que nós chamamos Talmud. Talmud, que é uma série de discussões rabínicas e de leis rabínicas. Interpretações daquilo que os rabinos receberam, não é? É muito interessante... Oi, Denis, tudo bem? Bem-vindo ao Baú Rabá. É muito interessante que está escrito assim no Porquê Avot. Moisés recebeu a Torá do Sinai, do Monte Sinai, e passou para Josué. Josué passou para os sábios, os anciãos. Os anciãos passaram para os profetas. Os profetas passaram para a Grande Assembleia, que é o Sinédrio, e a Grande Assembleia passou para os rabinos. Então, nós temos essa linha ininterrupta, desde o simples Camilo aqui, ou você, judeu e judia que já está me vendo aqui, é desde Moisés até a gente. É ininterrupta. Então, nós temos toda uma tradição oral que vem desde 3.700 anos atrás. Então, daí que consiste o judaísmo. Os mandamentos, as leis, tanto as leis da Torá escritas, como as leis dos rabinos. Tá bom? Tradições também que vêm acompanhar a cada tradição. Então, isso consiste no judaísmo. Temos a bacis, a base, enfim, cada na Torá, sendo ela oral ou escrita. E é engraçado que me falaram, uma vez eu estava em uma sinagoga, acho que eu tinha uns 18 anos, e um rabino falou o seguinte, até era um rabino ortodoxo, ele falou assim para a gente lá no Shiur, na aula. Ele falou assim, vocês sabiam que a Torá foi dada para os judeus, só que ela virou universal, não é? A Torá virou, todas as religiões quase têm, nos seus livros sagrados, a Torá. Tipo, em todas as religiões a gente fala dos monoteísmos, tá? E ele falou que você não é judeu se você segue a Torá escrita. Ele falou isso. Ele falou aqui, se você é judeu, se você cumpre a Torá oral, porque é específica para a Amistreel, para o povo judeu. Interessante isso. Vamos lá. Quais são as principais vertentes do judaísmo? Essa também foi uma outra pergunta. Nós temos o judaísmo reformista, que é o judaísmo 100%, nós vamos falar, contemporâneo. É o judaísmo que está mais, como que fala? Já vou responder, Denis. O judaísmo reformista está mais ligado a onde nós estamos agora. Vamos falar, o século XXI. Se está escrito na Torá que nós temos que seguir alguma lei específica, tá? Para o judaísmo reformista, isso, óbvio, está escrito, é parte da nossa história. Só que nós temos que, a escolha, porque as leis religiosas da Torá, para o judaísmo reformista, já são opcionais. Tá bom? Porque nós não vivemos mais naquela, na época da fundação religiosa do Estado judeu. Então, elas são opcionais. O judaísmo ortodoxo, ele fala que não pode mudar nenhuma letra. Tudo bem que mudaram várias vezes, mas não pode mudar nenhuma letra. Você não pode colocar, nem pode tirar, nada. Está escrito na Torá e tem que seguir tudo. O que você puder, no máximo. E o judaísmo assortico, o judaísmo conservativo, fica no meio dos dois. Adapta essa Torá antiga, essa Torá de 3.700 anos atrás, que vai sendo desenvolvida até chegar nos nossos dias. Adapta, aceita essa verdade da Torá, esse peso que a Zalachot, que o Talmud tem, mas também tem o pé no século XXI. Uma das coisas muito específicas, específica na prática das três maiores linhas do judaísmo, é o Shabat. Por exemplo, para a ortodoxia, é proibido usar carro no Shabat. Para a reforma, o judaísmo reformista, não tem problema algum, você pode usar carro para onde você quiser. E para o judaísmo massortico, o conservativo, o que resolveu, afinal? Tá bom, a sinagoga fica longe, então você use carro apenas para ir para a sinagoga. Então é na prática, tá bom? Denis, Denis perguntou aqui, o judaísmo, mesmo no período do Segundo Templo, não era centralizado? A gente tinha várias disputas no Segundo Templo, né? Vocês sabiam que a Pax Romana, que é a Paz Romana, assim, Roma fazia o seguinte, ocupava um território, como ocupou todo aqui o Mediterrâneo, e falava o seguinte, vocês podem fazer o que vocês quiserem, só adaptar algumas coisas que nós temos de religião, essas coisas, e vocês vão ter aí a liberdade que vocês quiserem, dá para a gente os seus impostos, fique com a gente, não é? E tenha paz. Só que a disputa para o Templo Sagrado era tão grande, enorme, existiam várias guerras civis aqui na época, não é? Você vê Macabeus, depois você vê as disputas entre Saduceus, Fariseus, enfim, várias linhas, Essênios, várias linhas de judaísmo, era uma disputa tão grande para controlar o Templo Sagrado, que era controlado pelos sacerdotes que eram Saduceus, então, falou o seguinte, estava atrapalhando a Pax Romana, a Paz Romana, então, aconteceu, vamos destruir, acabar com essa guerra. Então, isso foi um dos motivos que Jerusalém foi destruída, que o Tempo Sagrado caiu, e nas nossas fontes judaicas também encontramos isso, nós encontramos que a destruição de Jerusalém e do Segundo Tempo se deu pelo Sinat Hinnam, pelo ódio gratuito entre os irmãos. Para você ver, a disputa era tão grande que as nossas fontes falam dos comentários, não é? Ah, os samaritanos, Yehuda. É muito bom isso, porque no seminário, nós estamos fazendo um trabalho sobre as seitas da época do Segundo Templo, a gente fala da revolta, das revoltas do Segundo Templo, e a minha parte é dos samaritanos, do Shomoronim. De fato, Roma foi convidada a resolver uma disputa para a Coen Gador, Roma entrou com o Pompeu e foi, e ficou séculos. Tem que entender que tudo o que Roma fazia era para ficar em paz ali, ganhar os impostos do povo e anexar aquele território, né? Agora, o Yehuda me perguntou sobre, foi falado sobre os samaritanos, é muito interessante que os samaritanos, você tem uma disputa muito grande, até eu notei aqui, tá bom. Bom, quando o templo foi destruído da primeira vez, você tem a Babilônia, é uma mistura, né? Babilônia com a Síria, que é a Pérsia, não é? É a Ashur, em hebraico, e você tem o Egito. Eles estão guerreando ali, para quem toma conta da parte, quem toma a disputa nessa região aqui. E o interessante é que o rei Manassés, eu falei com o Yehuda no final de semana, no Shabat, sobre o coitadinho que é Manassés. Manassés foi um rei que fez um acordo com a Assíria, com o reino dos Assírios, porque, gente, imagine só, se ele não tivesse feito um acordo, ia destruir o reino dele, aqui em Israel. E não ia sobrar um israelita para contar a história e para escrever nada. Então, o que ele fez? Ele fez o acordo ali com o rei da Assíria e os profetas desceram o couro em Manassés. Falou que ela era pior, porque ela era idólatra, porque ela adorava as estrelas, adorava o sol, adorava tudo, e o Templo de Jerusalém, ele colocou ali imagens. Enfim, vou pular essa parte já para a gente chegar. Aí, até que não deu mais certo e o pessoal foi expulso daqui e foi para o cativeiro da Babilônia. E os babilônios falaram o seguinte, nós temos ali só 20 mil israelitas que sobraram, tinha 200 mil, mas só 20 mil israelitas que sobraram. E ele falou o seguinte, eu vou colocar, então, o povo aqui que eu já conquistei. Vamos falar o seguinte, São Paulo foi conquistada, então agora um pessoal de São Caetano vai vir, o pessoal de São Bernardo vai vir, o pessoal de Santo André vai vir, o pessoal de Santos vai subir e vai ficar aqui em Ipiranga. Então, essa é a história que começa os samaritanos. Então, vieram vários povos e ocuparam aqui essa terra. Óbvio que os judeus nunca saíram daqui, por mais que tivessem as guerras que fizeram aqui, sempre houve judeu aqui nessa terra. Então, vocês que falam que os judeus foram expulsos atualmente, então as pessoas tomaram essa terra, desculpem, sempre houve judeus nessa terra. E outra coisa, tinha uma disputa, porque os israelitas que sobraram falaram o seguinte, a gente não vai aceitar vocês, esse povo que chegou, porque vocês não são israelitas, vocês têm um culto que chamava o culto javeísta, que era um culto para Deus de uma forma diferente, não era a forma que foi instituída pela lei mosaica. E esse povo ficou conhecido como o povo samaritano. Geralmente, isso se deu na disputa entre o Reino do Norte, que são as dez tribos, e o Reino do Sul, que são as duas tribos. Então, Samaria era a capital do Reino do Norte e lá tinha um templo sagrado muito bonito, muito grande, que dava cinco quadras de futebol, que começava embaixo e subia para o Santo dos Santos, que é hoje Shikhen, que é Nablus, na Palestina, no território palestino. E lá ficou o Monte Gerizim. Então, lá se formou, com os kuanim, os sacerdotes, uma nova religião, ou uma religião separada, que era os samaritanos. Eles tinham um milhão e meio de samaritanos. E é interessante que você vê que a disputa era tão grande, tão grande, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, que até nos evangelhos do Novo Testamento, você vê Jesus vai pegar uma água, e vem uma mulher samaritana, e ele começa a falar com ela, e ela fala, não, a gente não pode nem conversar aqui, que um povo odeia o outro. Então, na época de Jesus, que é na época do templo sagrado, ainda você tinha muitos, muitos samaritanos, Shomoronim. Aí os judeus foram expulsos daqui, com a destruição do segundo tempo, do ano 70, depois da Era Cristã, e você tinha ali guerras e guerras, você sabe, mamelucos, egípcios, muçulmanos, cruzadas, você tem, essa terra aqui é uma terra que sempre teve disputa. Dos mil anos que os judeus tinham conquistado aqui, somente 100 anos, os judeus foram autônomos nessa terra. Vocês sabiam disso? Vamos falar, só para terminar aqui, sobre os Shomoronim, os samaritanos. E os Shomoronim foram expulsos também, óbvio, por causa dos... Os árabes mataram eles, os judeus mataram eles, os cristãos mataram eles. Então, chegou, em 1927, você tinha 80 samaritanos vivos. 80 pessoas. Olha que absurdo, de um milhão e meio para 80. Israel é fundado, a independência é de 1948, e o que acontece? Óbvio, eles são também parte, um pouco distante, mas são também parte do nosso povo. E o prefeito de Holon, que é uma cidade ao sul de Tel Aviv, falou o seguinte, olha, a gente vai aceitar vocês. Construiu um bairro ali para aceitar os samaritanos. Então, não deu ainda 100 anos dessa contagem de 1927, você tem hoje 800 samaritanos vivos. Então, eles são divididos entre Holon, que é uma cidade do sul de Tel Aviv, e eles têm também uma população em Nablus, que é Shekhen, perto do Monte Gerizim. Tá bom? Deu para fazer alguma coisa? Interessante que os 10 mandamentos dos Shomoronim é um pouco diferente do nosso. Eles têm a mesma Torá que a gente, numa escrita, infelizmente eu não fiz pelo Zoom essa conversa, estava para mostrar algumas coisas, mas fiquem tranquilos, depois vocês pesquisem aí, samaritanos. A Torá dos Samaritanos é a escrita antiga, antes do aramaico, porque o hebraico de hoje, nós temos o hebraico de hoje e o hebraico da Torá, como nós conhecemos hoje, ela é um hebraico aramaico, tipo, as letras são aramaicas, e eles usam as letras antigas. E os 10 mandamentos é muito interessante, que não começa com o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus. Para os samaritanos, esse não é um mandamento, isso é Deus falando, eu sou o Senhor teu Deus. O segundo mandamento nosso, não terás outro Deus diante de mim, para eles é o primeiro mandamento. E você vai vendo uma construção disso. O décimo mandamento dos samaritanos é o seguinte, construam um templo no monte sagrado, que é o monte Gerizim. Então, eles colocaram ali um mandamento que não tem para a gente. Aí nós ficamos nessa disputa. Os arqueólogos até hoje disputam com os textos antigos que foram achados no Mar Morto, ou também, em comparação com os textos dos próprios samaritanos, qual o texto é verdadeiro? Qual o texto é o mais antigo? Porque houve uma disputa com o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, aquele que acolheu o Samuel, não é? E é interessante. Já vou falar sobre isso. Jô, só vou falar sobre isso. Eu converso sobre isso também no grupo dos rabinos, dos seminaristas também, e a gente tem muita conversa sobre os fakes samaritanos. Essa disputa foi com o sacerdote Eli, porque o sacerdote Eli, ele era filho de Itamar, da descendência de Itamar. E estava proibido ser sumo sacerdote pela linhagem de Itamar, só para a linhagem de Elazar, que eram os dois filhos de Aron, irmão de Moisés. Então, quando Buque, que era o sumo sacerdote, morreu, ele tinha 62 anos e Uri, eu achei que é Uri o nome dele, ia assumir o sacerdócio, o sumo sacerdócio. Mas ele falou o seguinte, como que eu vou aceitar um moleque de 15 anos? Não vou aceitar. Então, o que ele fez? Ele saiu do Monte Gerizim e foi para Shiló. E ali ele construiu um altar. E ali desceu para Jerusalém e construiu no Monte Moriá. Então, para os judeus, os israelitas, o Monte Moriá é um monte sagrado, onde foram construídos dois tempos sagrados também. Para o Shomronim, os samaritanos, o Monte Gerizim é sagrado. E agora? Sim, eles também não têm nem os profetas. Eles não aceitam os profetas, nada. Porque uma vez que você tirou o culto do Monte Gerizim, do Ar Gerizim, não é, Iêuda, você tirou também a santidade e a Shekinah. Então, os profetas, os escritos e a lei oral, elas foram escritas a partir do Monte Moriá. Então, eles não aceitam, eles não aceitam. Eles só aceitam os cinco livros de Moisés. Eles também têm um credo. O credo é o seguinte, adorar somente a Deus. Para eles, Deus é Shemá. Para a gente é Eloquim, para eles é Shemá. Então, quando fala Shemá Israel, Shemá Deus de Israel, Shemá Echad, eles falam isso. Shemá Eloquim, Shemá Echad. E nós pegamos também Shem, Hashem. Enfim, tem troca, porque nós temos a mesma origem, de acordo com os samaritanos. Eles têm... Ah, esqueci, olha. Deixa eu ver aqui. Calma aí, que eu vou falar para vocês. São só cinco. Eu tenho aqui o texto. Shemá Eloquim, só para vocês não entenderem. Quais são... Ó, Deus único. Shemá Eloenu, Shemá Echad. Isso é o que eles falam. O único profeta, Moshe Benamram, que é Moisés. Torá Echad, cinco livros da Torá, só isso. Makom Kadosh, o Monte Gerizim. E Al-Taeb, que é tipo do Messias, que vai chegar. Então, isso é o que eles acreditam. Tá bom? E também isso. No Shabat, eles não acendem fogo, não tem luz. Estão mais ou menos próximos aos caraítas. Para responder a sua pergunta agora, o comentário sobre o Ujo. Uma coisa que aconteceu no Brasil, é muito interessante. Agora nós falamos sobre os Bineanussim. Bineanussim descobriu a internet em 2005, quando chegou ali para o pessoal. E a Nolan House escreveu, judeus que acreditam em Jesus. Chegou ali, acharam as comunidades judaico-messiânicas, e ali se infiltraram e falou o seguinte, agora eu sou judeu-messiânico. Depois viu que não queria muito seguir isso, aí tentaram as conversões para o judaísmo tradicional, até que chegou um movimento. Nós não podemos nos converter, porque nós somos agora descendentes de judeus. E se eu me converto, eu vou cuspir no sangue da minha família. Estou falando dos fatos. Na minha dissertação de história, no meu trabalho final de história, quando eu cursei história, eu falei sobre os Bineanussim também. Estou com sensação como... Só que aí você sabe, a maioria dos Bineanussim, que nós conhecemos, ou judeus de internet, eles eram evangélicos. E é muito difícil para o evangélico aceitar a lei oral, porque é a lei tradicional. Tudo que não está escrito na Bíblia, como é só a escritura, como Martinho Lutero pregava, então é fora da sacralidade. Então o que acontece? Essas pessoas Bineanussim chegavam nas sinagogas e estudavam com os rabinos e não aceitavam que os rabinos falavam, porque não estava escrito na Torá. Então vieram os caraítas. Opa, os caraítas são mais próximos da gente, porque eles não aceitam a literatura oral dos sábios. Só que aí tem um problema muito sério. Eu quero morar em Israel. E chamaram os samaritanos. Então agora você tem uma pipocagem de comunidades samaritanas, Brasil, Cuba, Colômbia, enfim, toda a América Latina, você tem várias comunidades de samaritanos. Por que isso? Eu vou responder para você, Jô. Tem uma lei que é especial para os samaritanos, porque eles têm 800 pessoas só. 800 pessoas. Então eles precisam crescer. E o que acontece? A promessa é o seguinte. Vocês vão construir comunidades de vocês aí, e chamem de samaritanos, tá bom? Vendem as suas casas, os seus carros. E com um visto especial, você vai vir para Israel. porque o sumo sacerdote dos samaritanos vai te dar uma carta para você ficar em Israel. Você não pode trabalhar. É um visto especial religioso. por isso que você tem que vender sua casa que você tiver no Brasil para poder vir para cá com esse visto. Depois de três anos que você estiver aqui sem trabalhar, que não pode, você recebe a cidadania pela comunidade chamoronê. Então esse agora é o esquema, tá bom? Esse agora é o esquema. Outra? Outras perguntas? Deixa eu colocar aqui o... Tudo é esquema, tá bom? Tudo é esquema para vir para Israel. Se eu era bené-anussim, eu não podia vir para Israel porque não era considerado judeu. O judaísmo, o judóxico, não faz conversão no Brasil. E as linhas liberais não aceitam muitas pessoas porque tem a questão também de dinheiro, tá bom? E uma conversão liberal é um pouquinho salgada para o bolso brasileiro, tá bom? Então o que acontece? Como que eu vou para Israel? Então eu tenho que deixar. Fui para o caraísmo, também não pode, não tem nada a ver. Não vai me aceitar em Israel. Até que acharam os samaritanos. Bnei Noach é outra coisa. Bnei Noach não tem nada a ver com nada disso. Bnei Noach também são dessa mesma leva. O Bnei Noach é o seguinte, ele viu que não podia fazer conversão no Rabat, porque ele só conhece o Rabat como judaísmo, e também eles não aceitam as linhas liberais, porque para eles as linhas liberais não são judaísmo. Então o que acontece? Esse mesmo povo que eu falei para vocês está tudo junto, tá bom? Então, só que eles querem ser ortodoxos. E alguns Rabinos do Brasil, Rabat, Nick, o que eles fizeram? eu vou fazer uma pseudo... não é conversão, né? Eu vou te dar um certificado que você é Bnei Noach. Você vai vir para a sinagoga aqui, onde eu dou as aulas, você paga mensalidade, paga tudo, tem até carteirinha, só que você não pode vir no Shabat, porque para o Shabat é só para o judeu e é proibido vir no Shabat. E esse povo se contenta com estar ali na sinagoga, ter um judeu, porque esse povo ele é judeolotra, como que fala? Judeolatria, judólatra. É isso que fala? Tipo, ele tem essa idolatria com tudo o que é judaico, o que é judeu. Não sei se vocês percebem, a pessoa que é judeu de internet, judeu de internet é aquela pessoa que não é judia de verdade, é só na internet porque muda o nome e ninguém sabe se é verdade ou mentira, não tem vida comunitária alguma, tem uma foto de Kippah ou uma foto de Talib que ele comprou na Sefer na parede da casa dele. E o Maguim Davi, a estrela de Davi no peito, ele compra a maior, igual a cruz do Papa porque ele quer sabe falar que ele é aquilo. Então é será que ele não conseguiu ser judeu? Então ele se contenta em ser o escravo do judeu porque se você vai pegar Benoar a teologia como que eles ensinam no Brasil quando o Messias chegar os judeus vão ser os príncipes e os Benenoar vão ser os empregados, colocar a uvinha na boca dos judeus quando está sentado ali. Enfim, gente, palhaçada. É a igreja judaica para os Goiim. o Yehuda ele está colocando aqui que o Levitaor eles foram expulsos, né? Yehuda, o Levitaor foi expulso dos Estados Unidos ou foi do Canadá? Eu não lembro. Enfim, eles foram expulsos da América do Norte, porque eles têm isso, eles casam crianças de 12, faz o barmito, os validos já casam e as mulheres do Levitaor é uma raciduta louca e elas também usam burcas, tá bom? Esse Levitaor foi expulso porque, enfim, tinha lavagem de dinheiro, contrabando e esses casamentos. É do Canadá. E eles foram para Guatemala, um grupo foi para Guatemala e lá eles transformaram um bairro ali totalmente em um Steikl, em uma vila judaica e eles convertem lá Rodo para a raça deles. Então, tem uma briga que querem expulsar eles lá. Oi, Vavoyli. Oi, Vavoyli. O que a gente pode comentar mais? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Sim, é uma, é uma, é muito complicado essa Fortalcita. É muito complicado essa raça do Levitaor. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Sim. Olá, Rafi. Uma das coisas que me levou ao movimento do Massorti foi justamente essa abertura que o movimento do Massorti tem. Um dos lemas do movimento do Massorti, que é o conservativo, é o seguinte, é tradição e modernidade. então, imagina aí eu, com meus pouquinhos, 34 anos daqui a pouco, tem essa busca da tradição, mas também com a modernidade. Então, o movimento do Massorti, ele, 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 como fala, ele abarca essa, essa contemporaneidade, mas também com o pé, tá, um tiro-pé das tradições e da, e da, do Talmud, da Alaha. Tá bom? Você tem campanhas do movimento do Massorti, as dez campanhas, né, pra você assinar algo como centro da vida judaica, kashrut, shabat, festas, a educação judaica é muito forte, então, é, muito interessante. E você tem, é, modos diferentes de ser um judeu filiado ao movimento do Massorti. Você tem, né, o movimento do Massorti no, aqui em Israel, que está mais próximo à ortodoxia. Você tem o Massorti no Brasil, tá, que no Brasil ela é, é, é uma mistura de movimento Massorti com, com reformista, porque os reformistas brasileiros também não são tão reformistas assim, mas a diferença também você tem central no Estados Unidos. nos Estados Unidos você vê o movimento reformista, ela é muito combativo nessa ideia de judeu, é filho de pai judeu e de mãe judia. Então, se o pai é judeu e a mãe não é judia, a criança, ela é judia. para o movimento tanto faz ortodoxo como alárrico, né, ortodoxo como reformista, como conservativo, a mãe tem que ser judia para o filho ser judeu. Então, você tem uma, uma diferença muito grande, tá, no, no, nos Estados Unidos. Aqui em Israel a diferença dos dois movimentos de reformista e conservativo é, nas sinagogas conservativas você não tem instrumentos musicais, nas sinagogas reformistas você tem instrumentos musicais. Agora, rabina, casamento homossexual, isso, nos dois movimentos está ok. Como as comunidades continuam, pode repensar? Se você vai ver o documentário A Estrela Oculta do Sertão, o rabino falou o seguinte para o Luciano, ele fala assim, eu tenho aqui muitas coisas para administrar, tem uma comunidade de 500 pessoas, casamento, bar mitzvah, tem educação judaica, tudo tem o que? Disputas familiares, enterro, brit milah, eu tenho tudo aqui, então, eu tenho que me preocupar com a minha comunidade, ele responde isso para o Luciano, ou seja, vai procurar outro lugar. Uma das coisas, daqui a pouco vai estar uma hora de live, uma das coisas é, é, é o seguinte, as pessoas, elas não, tirando um ou outro, não estou falando assim, generalizando, estou falando assim, a maioria dessas pessoas que têm comunidades que não são ligadas a nada, que são comunidades independentes, ou como a gente fala, comunidades emergentes, elas não querem fazer parte dos movimentos não ortodoxos, então, você vai ver, vem aqui, arruma rabino aqui em Israel para ir para o Brasil, converter no Brasil, mas a conversão não é válida, porque todo mundo sabe que conversão ortodoxa na América Latina não existe e quem faz não é aceito porque não é válido, tá? então é complicado isso, e as pessoas não querem se converter pelas linhas liberais porque para eles as linhas liberais não são judaicas, ou seja, como que eu era da congregação que está no Brasil, vou aceitar a igreja bola de neve, tipo, sabe, disputa, não vou aceitar, mais dez minutos eu acabo. já tiveram, já teve várias, já houve, tá vendo como que o hebraico não deixa, já fizeram várias coisas, tanto o rabino liberais como a própria Conib, já tentou investir nessas comunidades do nordeste brasileiro, só que não tem como, porque as pessoas não querem as conversões liberais, então tem o que fazer, seria muito mais fácil, né? O que eu acho é o seguinte, se eu sou descendente de judeus, lá da décima geração, não receber educação judaica por causa, né? vamos falar o seguinte, uma pessoa que realmente é Ben-Noach, Ben-Noach não, Ben-Anussim, descendente de judeus. Então, o que ele fala? Ele tem que ter uma consciência que ele não recebeu educação judaica, ele não fez parte da comunidade judaica pelo menos por 500 anos, e por mais que tiveram tradições aqui ou ali, que se mantiveram, não é? Ele não está ligado à comunidade. Então, como que ele vai chegar, vou falar, numa sinagoga instituída e falar, olha, não quero me converter porque eu sou judeu, mas tá bom, você tem certidão do seu judaísmo, você tem documentos que... Não, não tenho. Sabe, é complicado. E essas disputas filosóficas e até teológicas e políticas dos movimentos judaianos sim, é o seguinte, se eu for me converter, eu vou pisar no sangue da minha família que não se converteu, que se converteu para não morrer, enfim, na Inquisição. Só que, pense só comigo, se ele não se converter, ele vai ter os filhos que também não serão judeus, reconhecidos como judeus, e vai prolongar isso, tipo, é uma desonra para a família. Então, se ele for mesmo descendente de judeu, se ele se converte, eu acho que é um modo de reparação histórica que ele faz com a sua história e com a história da família dele. Ele fala o seguinte, olha, há 500 anos atrás os meus antepassados eram judeus e hoje estou oficialmente também me tornando judeu. E dali para ele vai seguir a geração, entendeu? As pessoas não pensam nisso, é complicado, é complicado. Olha, o Euda comentou o seguinte, acham que as pessoas deveriam se informar mais sobre o judaísmo e não só enxergar a ortodoxia ou secularismo. É igual achar que o mundo judeu se resume a esquinasis para falar dele. Realmente, o Euda matou a charada aqui. Nós temos 15 milhões de judeus no mundo, é como o Lanza fala, são 15 milhões de cabeças, são 15 milhões de pessoas diferentes, 15 milhões de modos de cumprir o judaísmo ou 15 milhões de formas de ser judeu. Então, é isso, sabe? Ser judeu é muito mais que você ir na sinagoga. e ir ali no shabat, na sinagoga. Ser judeu é pensar como judeu, é saber, sabe, o que Spinoza escreve, é saber como os pensadores agora, Jonathan Sachs, ouvir música, sabe, isso é a cultura judaica. A religião é só uma parte dessa cultura, só que o pessoal não consegue entender isso, entendeu? Mas 5 minutos eu acabo a live. E essa live, eu vou deixar ela gravada, tá? Eu vou subir ela no YouTube também, e para quem quiser, vou fazer um podcast com ela, que estou gravando aqui. Ah, não estou mais gravando, enfim. Estou sim. E do skate? mais cinco minutos eu paro. Mais uma pergunta para acabar? Teve o... Teve o... Eurovision essa semana, não é? Então, meus amigos, a gente comentou, ficamos ali as cinco horas do evento comentando. e tem um grupo aqui que o pessoal também está comentando sobre a minha live. Uma das coisas ruins de ser judeu e religioso em Israel, sim, é que o domingo a gente trabalha, então a gente trabalha, por exemplo, de domingo a sexta, tá? Então, vamos dar um exemplo, se eu trabalhar, vamos lá, abro lá o lojinha às sete e meia da manhã, todos os dias. Aí chega na sexta-feira, trabalho até meio-dia, porque logo, logo começa o Shabbat, então, tem que fazer as coisas de casa, comida, fazer tudo, limpar a casa para receber o Shabbat bonitinho, e no Shabbat, que eu queria descansar, na sinagoga separada aqui do lado, sete e meia reza da manhã, sete e meia da manhã reza aqui do lado. Então, assim, não tem como. No Brasil, eu sinto a loja do Brasil por causa disso, trabalhava a semana, segunda até sexta, no Shabbat, acordava a sede para a sinagoga, e no domingo era folga. Então, eu podia andar, passear, não é? Olha lá. Bom, é isso, gente. Muito obrigado se você ficar aqui comigo, quase uma hora. É tanta conversa que nem dava para ver aqui. ficou muito longo, mas, enfim, é assim mesmo. É o que eu coloquei. Conversas, perguntas e respostas, no debate. Esperem que... Vou marcar um Zoom. Aí eu quero que as pessoas participem no Zoom, vou colocar aqui, para quem quiser entrar no Zoom, vamos entrar, e eu vou dar uma aula sobre os samaritanos. Aí eu vou mostrar tudo bonitinho, tá bom? Os textos dele, toda a história dos samaritanos, tá bom? Então, é, eu rezo nos Halab, no Sirius, 7 e 15 da manhã começa a reza, eu chego lá às 7 e meia porque tem Bacaxota, eu não vou para Bacaxota, e você reza no Chabad, começa 10 da manhã. Então, tá bom. Gente, muito obrigado, um bacio, um bacio. Vou colocar esse, vai ficar aqui gravado, tá? Não vou excluir, não. Quem quiser rever, quem quiser dar uma voltinha, vou colocar também no YouTube. Um beijão. Outro.